Olá minhas cuquinhas lindas! Hoje eu vou mostrar uma unha que é muito delicada e muito elaborada, mas ela não é difícil de fazer não. É uma unha que você pode usar se você for uma noivinha, se você for uma debutante, ou até mesmo se você quiser trocar as cores e colocar a cor que você quiser. Vai ficar linda, diva e maravilhosa essa unha! Quer ver como eu faço? Então continue assistindo o vídeo! Para começar, passe duas camadas de esmalte renda, se você realmente for fazer branca essa unha. Passe primeiro uma camada, espere ela secar bem, e aí você passa a segunda camada e já tira o excesso dos cantinhos com palito, que vai facilitar muito na limpeza depois. A decoração eu vou fazer usando um pincel bem fininho e bem pontudo e tinta acrílica branca. É claro que você pode usar esmalte branco também se você tiver na sua casa. Então em um lugar aleatório da minha unha, eu vou fazer uma bolinha de tamanho médio, médio a grande, bem redondinha, vou ajustar todos os cantinhos. E aí dessa bolinha eu vou puxar um risquinho bem curvo em direção ao canto da unha. Um pouquinho em cima eu vou puxar outro risquinho, trazendo em direção ao primeiro risquinho. Vai ficar um desenho tipo assim, que eu não sei explicar qual que é. Embaixo eu vou fazer três riscos, e em cima eu vou fazer um pequeno triângulo, acompanhando a curvatura desse meu primeiro círculo. Do lado oposto desse círculo que eu fiz, o primeiro círculo, eu vou fazer um espiral, e vou unir com aquele triângulo que eu fiz. Montei meu espiral, agora eu vou bem devagarinho, fazendo todos os acabamentos, deixando todos os cantos bem retinhos. E aí eu vou fazer um terceiro triângulo em cima desse outro espiral. E mais um risquinho, e na parte de cima eu vou fazer um outro espiral, e vou unir com esse último risquinho que eu fiz. Bom, tem meu espiral, eu venho novamente dando todo o acabamento, deixando tudo bem retinho e bem distribuído. Agora que os desenhos principais estão já distribuídos, nos cantinhos que sobrarem, que vocês veem que tem um grande espaço, você vai fazer desenhos encaixando nessas curvas. Então nas costas do meu espiral eu vou fazer um triângulo, e depois vou fazer um outro na parte de cima, seguindo sempre as curvas naturais que já ficaram nos meus primeiros desenhos. Não tem nenhuma regra, você faz os seus espirais e depois você preenche o espaço que sobrou. Em cada unha procure fazer cada lugar em uma disponibilidade diferente, uma disposição diferente de itens em cada unha. Vale sempre usar a sua imaginação para fazer da melhor forma possível. E não se preocupe se a sua unha está curtinha, você vai conseguir fazer também essa unha, você só vai ter menos espaço para ficar menos formas, mas vai ficar lindo e delicadinho do mesmo jeito. Nos espaços que sobraram, não em todos, só em alguns, vamos fazer alguns pinguinhos, só para dar um detalhe. Eu estou usando um boleador bem pequenininho, mas esse tipo de bolinha que não precisa ser muito precisa, é bem pequenininha, você pode fazer com a ponta de um palito se você quiser. Pode ser até palito de dente, você tira aquela pontinha mais fina e está pronto. Em cima dessa parte da unha, eu vou passar uma camada do esmalte jogando sal grosso, mas você pode usar o esmalte brilhante que você tiver na sua casa. É isso meninas, e a unha de hoje está pronta! Você tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas vocês viram que ela não é difícil de fazer? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês usem muito, que vocês usem criatividade, que vocês criem muito mais coisas. Se vocês gostaram da unha de hoje, não deixem de dar o seu joinha lá embaixo do vídeo, e também se você ainda não está inscrita, se inscreve lá no canal. Tchau!